Eu gostaria de aqui ler um pequeno trecho da liminar concedida a favor dos municípios que estão usando a lei, em que obrigava, obriga, porque a gente estava lendo, a FHU a continuar com seus trabalhos durante quatro meses. Mas é importante que o magistrado responsável por essa decisão, ele também teve a oportunidade de esclarecer algumas coisas, alguns pensamentos, pelo meu visto, ele colocou aqui o que ele realmente pensa dessa administração pública, eu quero aqui parabenizar e dizer que realmente eu concordo com ele. Doutor Pedro da Segunda Baracita. Então, dois pequenos trechos. De início, este magistrado lamenta que o município de São João Del Rey tenha chegado a esse ponto no que tange aos seus serviços públicos de saúde, assim como ele se lembrar que uma questão tão grave de natureza social, relativa às políticas públicas, tenha que ser trazida ao Poder Judiciário. Segundo, o que se percebe da abertura dos autos é que, caso uma providência urgente não seja tomada, abre parênteses, e infelizmente terá que ser tomada pelo Poder Judiciário, diante da ineficiência ou inabilidade demonstrada pela administração pública? Fecha parênteses. Mais uma vez, como é comum neste Brasil, a população ficará à própria sorte. Então, senhoras e senhores, é triste saber que esse pensamento, ele não só faz parte do programa político desses protestos, mas também faz parte daqueles que hoje têm poder de ajudar na decisão a interferir nas questões do Executivo. Haja vista, não haveria necessidade, porque o Executivo é autosuficiente. Mas quero aqui dizer que também discordo dessas questões e fazer a contratação imediata. Essa contratação não poderia ter sido planejada, uma vez que não é novidade para ninguém, muito menos para o Executivo, vereador Rodrigo, de que o contrato acabaria em 17 de maio. E nós temos informações de que o prefeito sabia, durante todo o tempo, que não iria ser renovado porque não manifestava interesse pela FH1. Portanto, esperou chegar no dia 17 de maio para tomar uma decisão. E aí nós estamos diante de uma falta de planejamento de um gestor público, que sequer se importa com o povo de São Fernando Rei. Poderia, sim, ter estabelecido critérios claros, transparentes e objetivos para poder garantir à população de São Fernando Rei um trabalho de saúde, uma prestação de serviços de saúde mais eficiente. E hoje cai aqui, no colo desta casa, a oportunidade de se manifestar perante uma batata quente, em que somos obrigados, muitas das vezes, em não observar os erros, porque iremos comprometer o atentimento à saúde pública. E fazemos, então, vista grossa e nos comprometemos no lugar do Executivo e assumimos a responsabilidade por aquilo que não é correto. Mas o que nos resta, a não ser socorrer a população num momento como esse? Então, fica aqui o meu protesto por esse procedimento. Quero que funcione e funcione bem. Há o interesse daqueles servidores em funcionar bem. Nós fomos lá, eu tive a oportunidade de conversar com alguns, estão satisfeitos. Alimentaram a esperança por agora fazer parte da Prefeitura e não mais da FHU, que não iria bem com os procedimentos relacionais. E a gente entende que, mesmo lamentando pelo procedimento, somos obrigados a tomar um posicionamento para socorrer a população de São Fernando Rei. Autorizando o Poder Executivo a fazer uma contratação de um número muito grande de servidores quando poderíamos utilizar o processo seletivo, se fosse planejado. Mas nesse momento, infelizmente, fica aqui registrado o meu lamento, a minha insatisfação, o meu desejo de desculpas para a população de São Fernando Rei, porque esse não é o melhor caminho, mas é o único que nos resta nesse momento.